Quando tu me vir passando, não vale virar a cara Me encara que eu já fui o cara que você um dia chamou de amor Eu já fui alguém que viveu pra alguém que não merecia tanto amor Ainda assim eu dava até o que eu não tinha, só pra ver feliz quem não merecia Hoje quando tu passa, só falta pisar em cima, tá cuspindo no prato comido Que pode querer de novo, tá esquecendo que o mundo dá voltas Que o desprezo um dia tem volta Quando tu me vir passando, não vale virar a cara Me encara que eu já fui o cara que você um dia chamou de amor Quando tu me vir passando, não vale virar a cara Me encara que eu já fui o cara que você um dia chamou de amor Hoje quando tu passa, só falta pisar em cima, tá cuspindo no prato comido Que pode querer de novo, tá esquecendo que o mundo dá voltas E o desprezo um dia tem volta Quando tu me vir passando, não vale virar a cara Me encara que eu já fui o cara que você um dia chamou de amor Quando tu me vir passando, não vale virar a cara Me encara que eu já fui o cara que você um dia chamou de amor E o desprezo um dia chamou de amor